Estou pronto aqui, vou táxiar o P-47 Estou pronto, pode ir Decolar de uma vez? Eu vou decolar de uma vez Você até sabe que tem que travar o... A rodinha, o Tailor Too late Por isso que você... Não, eu descobri o que aconteceu Eu descobri qual que era o problema Tanto que eu decolei tranquilo Eu fiz uma curva pra esquerda pra... Você quando decolar faz uma curva pra direita, tá? Provavelmente vou entrar de cara com vocês aí Muda pra pro 110 Aqui em Ajeitão não tem porra nenhuma 110, copiou Thunder, decolou? Decolei Levanta flaps e ter pouso, tá? Eu vou entrar em formação com você Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo... Curva pra direita, vai Thunder Peraí que tu ganha o resultado Caburgui tem... Tá tendo treta Então, mas eu tô com bomba Então, exato Eu tô só de... Metrador aqui Tudo bem Tá pra atacar Caburgui Tem algo no chão, isso que eu tô dizendo É, Caburgui Oi, Thunder Oi, oi, que doce Do lado esquerdo É, entendeu? Tô vendo um aliado tomando tiro de... Antiaérea Ó, eu vi o Delta em formato de P, correto? É a fumaça Isso Depois vem a cidade de Caburgui Isso E onde que tá os alvos em Caburgui? Tá um pouquinho pra dentro do continente Ok Mas na margem do rio Tá bem... É pouca coisa, tipo, sei lá Ele tá bem em Caburgui depois ou antes? Não, em Caburgui Pega Caburgui Tem um riozinho Tem um monte de laguinho Tá na região dos lagos ali Tem Ah, eu tô vendo a... É É, eu vou ter que ir na metradoradora Eu também, eu vou botar a casa Channel A, contact Preciso Obrigado O cara tá dando tiro em mim Dando break Ah, eu vi o suco de você dando dive É, eu tô dando break porque tá dando tiro em mim É, bem na beiradinha Não, era do Speedify? É, não, não A gente deu o break do Speedify Ah, eu achei onde eles estão ali É, metralha lá que ele tá atirando em mim Ah, cara... Boa 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 Ah, é Trudei eu sou tá bomba eu boa muito bom boa cabe tal me baixe é só ter que dar ó eu como com 5 segundos de hoje o governo e não acho que não funcionou foi parece que foi a gente que é a gente um pacto selv olha lá na grama ainda tem mais um Ah, você só viu alguém mandando a bomba, ali pegou tudo É Ah, acho que eu passei por você, olha essas três Sim, tô vendo Tá, até vocês Melhor, não precisa voltar pra base e pôr Brake pra esquerda, brake pra esquerda Brake pra esquerda Tipo ele na sua barriga agora Eu tô de olho Ok Faz 360 que você vai ver ela atirando Eu vi Cadê? Atira de novo Não tirou Ela tá vendo só as duas horas agora, Romag Não Duas horas não, três horas Eu tô de olho, tô tentando ver onde ela atira Tô vendo Olha aí É do lado da cidade Aham, tá num... Na beirada da cidade, na beirada de uma plantação amarela Cês tão vendo? Já ouvi os... os... os trancejados ali É, aproveita que eu tô... ela tá de sa... opa Ali, eu vi Vi Eu achei o amarelo Uhum Eu vou apresentar fazer um ataque ali Uhum Tô com visual da onde ela saiu Isso, boa Errei Eu não sei se deu supress Aí, aí, muito bom Excelente bomba, Thunder Excelente bomba Excelente bomba Essa eu não ia explodir Uhum Mandar umas guns ali Uhum Acho que eu morro Mais longe Mais longe Tem alvo lá ainda, eu acho Tá... tá desativado Tá Ó, eu passei bem em cima ali Uhum É Tá atirando Ah, é verdade, é Fallize Nas fumaças... Tem um castelo ali também É, nas fumaças é Fallize Fumaças é Fallize Então localizamos Agora a gente tem que localizar alvo Ô, Thunder, sei que tá bom de lançar bomba Posso... posso mergulhar? Pode Fica de olho, vê onde vai vir tiro Daí você pega Ao norte é pra ter um tanque, tá? Ok Tá vendo que tem um castelo ali com uma muralha? Uhum Caraca, vocês tão vendo essas coisas? Sim É, não tiraram nenhum aqui já De Fallize? Uhum Tô vendo Tá vindo do castelo Ah, tão atirando em mim aqui Ah, tão atirando em mim aqui Tá vindo perto do castelo Onde exatamente do castelo eu não tô conseguindo localizar ainda De dentro do castelo? Mentira Ha, 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 ha 2 milhas final É, tá dentro do castelo É, a referência é o castelo Tá, tá dentro do castelo Não acredito Tá, tá bem naquele campinho do castelo Tá bem no meio do castelo Eu vou dar uma curva pra soltar a bomba lá Deixa eu ver se eu tô tudo armado Ó, tem mais outra tripoei Na outra cidadezinha ali do lado É, mas eu vou tentar dar um bomba e run no castelo Tô mergulhando também É, tô mergulhando Bem no pátio central do castelo Tô sob uma órbita aqui na cidade Fica de olho, tá? Tá Flip Eu tô vendo você fazer um mergulho, Thunder Você não tem bomba? Com nenhum de vocês Tão vingas? Não sei Mas acho que não foi boa não Ih, do lado Boa, pegou Voltei Tava com fuse? Tava, pegou, explodiu Boa Agora é minha vez Tão vingas Vocês tão por onde? Palais 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 Vamos 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 É, no lado Explodiu Mas a bomba do... A bomba do Thunder pegou Tô passando bem em cima do castelo aqui, talvez nas crateras É, então Opa A garganta de alguém aí E eu que tirei É, não tem mais nada ali pra tirar É, matou o que tinha que matar Ah, que porra Minhas bombas não funcionam Tem que puxar uma vez só pra cima só pra formar o OMA na esquerda É só aquilo? É, só puxa uma vez pra cima só Se puxar pra baixo Se puxar pra baixo não, você vai dar o safe nela Eu tô vendo você passar bem devagar em cima da cidade Ah, eu acho que eu tô vendo alguma coisa, o Romag O que? Minhas esquerdas É... No campo Tem um campo aberto bem no limite da cidade ali Do lado direito das duas fumaças Tem um negocinho, pontinho preto no campo É destruído, tem marca de bomba perto dele Ah, tô vendo, tem marca de bomba perto dele Então... Mas pegaram isso agora Eu vou... Eu vou dar um strafe ali Só, just in case Dá um cheque pra nós desse É... É um... Um... Um caminhão Opa Não sei se é um de vocês, tô vendo um contato aqui voando Opa Eu acho que perto da coberna cidade Opa, tem uma artilharia naquele campo lá Qual o campo? Com as duas crateras Ela tá operando Tem outro aliado aqui com a gente Tá Tá Esplodeu ali o meu caminhão Enfilstou a cidade ali... Desceu a leste ali Tomou, tomou... Triple A também Caralho, quem tá atirando o Trace Vermelho ali? Fui eu, fui eu Caralho, tá Tem uma artilharia, uma FAC 88, ali do lado Tem uma artilharia, uma FAC 88, ali do lado Opa, não vai cambiar no canal B Tem avião na área, Felipe. Sobe e vê. Não tô vendo nada. Ovo, Felipe, de novo alguém. É, tem uma furbol, tem uma galera ali na outra cidade. Peguei a Flax 88. Tô indo norte, tá, Felipe? Eu tô indo norte, fica de olho em mim. Não tô vendo você. Eu tô... Tá, eu tô indo... Tô indo norte, subindo... Proteção aérea não protege? E peguei a Flax 88. Ah, saco. Eu vou tentar voar o mais baixo que der. Ele tá bem... Bem nas facéis, abaixo. Tá lambendo no chão. Vou lambendo também. Peraí, tem um avião atrás do Roma? Tem, tô indo norte, tô indo norte. O que roubou é homem, por acaso. Não, talvez usasse algo de nada aqui. Coloca a bússola... É, coloca a bússola zero e vai. Opa! Alguma... Metralhadora... Ah, o avião inimigo tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Tô dando... Scissor nele. O meu avião tá todo comprometido. Ah, não tô vendo nada aqui. Oh, cacete. São dois. De novo, sempre dois. Tá, tem um avião na minha seis aqui agora. Não sei o que eu quero, velho. Tem que ver. Será? Tô em Merge, tô Merge. Aham. Não sei se é amigo ou não. Atira, vai. Não, ele tá na minha seis. Eu não consigo atirar. Droga. Abre o cockpit, pega o Wembley 38 e mata o maluco. Ah, porra. Ah, ele acertou o piloto. Pegando fogo. Meu Deus. Vou tentar pular o paraquedas. Consegui. Ah, que droga. Sempre. Sempre o 190. Ufa, pelo menos sobrevivi a essa. Oh, porcaria. Mas foi um Gunrun. O Thunder tá vivo? Não. O primeiro é morrer. Ó, eu acho que... O Speedfire aqui pegou um 190. E tem outro 190 atrás dele. Tem alguém perto de mim ou, Romário? Não, eu tô morto. Ah, não. Você tava no Tech View. Não, não, não. Dois Speedfires pegaram o 190 que me abateu. Não, ainda tá voando o maldito 190. Vamos, galera do Speedfire. Pega. Vendo fumaça vermelha. É inimigo. Vendo fumaça vermelha. Não, não. Oh, o 190 estolando. Ah, o 190 e Getão. Eu vou lá pegar o piloto. 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 Eu vou correr para pegar o piloto. caindo, vou sacar minha 1911 aqui e atirar nele. Maldito.